Vamos lá? Vamos lá? Vamos continuar? Vamos embora? Vamos continuar, então. Vamos para a apresentação, para a gente continuar nossa aulinha. Vamos lá. Então, aqui nós vimos a segunda etapa. Vamos para as próximas etapas. Aqui, desenvolvimento da coleta de informação secundária. Secundárias são informações que já existem em algum lugar, obtidas mais rapidamente com baixo custo e podem não ser dados úteis. Por quê? Porque secundária, gente, não é o que eu quero. Secundária está pronto. Às vezes eu vou lá, pego um calhamaço de informação e nada daquilo me interessa. Então, secundária é barato, é facinho. A gente caça, acha, mas muitas vezes não me atendem. Então, para isso que eu coleto informação primária, que são informações coletadas para aquilo que eu preciso. Ambas devem ser relevantes. Informação irrelevante, só dá custo. Precisa. Atual. E essa aqui eu vou até pintar de outra cor. Numa cor bem corada. Vou botar negrito. Porque essa é importantíssimo. Tem que ser imparcial. Vocês já pensaram, se eu ponho alguém parcial para fazer a minha pesquisa, eu vou ter um dado que não condiz com a realidade. E se eu tenho um dado que não condiz com a realidade, eu posso ter um dado que vai me levar a tomar uma estratégia totalmente maluca. E essa estratégia totalmente maluca vai fazer com que minha empresa tenha prejuízo, mesmo calculando todas as ideias, mesmo pensando, fazendo, achando tudo que eu posso fazer. Olha que louco, olha que doido. Eu posso estar fazendo uma coisa totalmente absurda. Eu posso estar tendo um comportamento totalmente absurdo. Por isso mesmo, meus caros, por isso que a gente tem que contatar uma empresa séria. Uma empresa que vai garantir para mim que as informações serão imparciais. Totalmente imparciais. Por isso, a contratação de uma empresa séria. Planejamento de dados primários. Em marketing também usam três. Nós usamos pesquisa por observação. Vamos lá? Você vai no shopping, andando no shopping, e tem uma pessoa em pé lá. Cadê a minha mão? Está lá. Essa é a pesquisa por observação. Aquela pessoa, ela é paga para ficar lá na porta só observando. Observando quantas pessoas entram na loja, quantas pessoas saem da loja com sacola, quantas olham as roupas e não compram nada, quantas pessoas vêm à vitrine e entram na loja, quantas pessoas vêm à vitrine e não entram na loja, quanto tempo as pessoas ficam dentro da sua loja. Se possível, se comentam algo sobre a sua vitrine, está bonita, está feia, está caro, está barato, entendeu? Essa pessoa está lá só para isso. E qual que é a função dela? Observar. Só isso. Só olhar e fazer a anotação. Ela não pergunta nada para ninguém. É até sem educação. Você dá bom dia, boa tarde, boa noite para a pessoa, só ela não responde. Porque a função dela é observar. A função dela é olhar. Ela tem que ficar focada, concentrada, centrada, travada, para olhar o que nós estamos fazendo. Essa é a pesquisa por observação. A segunda é o levantamento. O levantamento faz perguntas sobre as atitudes, preferências de autoconhecimento ou o comportamento de compra das pessoas. Nosso próximo assunto é comportamento de compra, tanto de pessoas como de empresas. Vocês vão ver que nós, por mais doido que pareça, por mais maluco que pareça, nós, eu, vocês, a gente tem um comportamento de compra. E esse comportamento, geralmente, reflete o comportamento de todo o grupo que a gente convive. Pois é. E hoje as empresas já sabem, já estão mapeando esse comportamento e conseguem oferecer produtos no momento exato que a gente quer o produto ou então no momento exato que nós estamos mais abertos para consumir aquele produto. Por quê? Porque as empresas nos conhecem. As empresas estão, ó, na gente. E por isso que a gente está tendo esse tipo de comportamento. E eu, como que eu sei, como que faz? por levantamento. O método mais utilizado no Marte é a pesquisa experimental. Que é a seleção de grupos para determinar as relações de causa e efeito. Isso é muito feito. Muito, 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 muito. Usa-se demais esse tipo de pesquisa. Por que usa-se demais esse tipo de pesquisa? Porque é uma pesquisa que me dá um dado real. Vou dar um exemplo para vocês. Uma amiga minha, São Paulo, há um bom tempo já, ela foi convidada para uma festa. Recebeu o convite. Estava na universidade, recebeu o convite para uma festa. Nessa festa, avisou que só teria o uísque, água e Coca-Cola. Só isso. Beleza. Quem não toma uísque, toma água e Coca-Cola. E foi para a festa. Depois que ela descobriu, ela era aluna de propaganda e publicidade, depois que foi descoberto, a festa era tudo armada, eles estavam no Big Brother, quem estava patrocinando a festa era uma indústria de bebidas, que gostaria de saber o comportamento de consumo de um novo produto que eles estavam lançando. Entenderam? E aí, as garrafas de Coca vinham Coca, água vinha água e de uísque vinham garrafas sem rótulo. Por quê? Porque eles sabiam exatamente qual garçom estava com qual tipo de bebida para saber qual o comportamento de cada um. Se esperava o garçom passar, o garçom identificava, olha, eu sou do uísque A. Se você precisar gostar e quiser, é só sair atrás de mim e achar o uísque A. Olha, eu sou do B. Tá? E aí, eles circulavam e as pessoas iam atrás. Era uma forma deles saberem qual era o comportamento do cliente, o que o cliente via naquele produto diferente. Isso é uma pesquisa experimental. A Gillette faz isso muito bem com aparelhos de barbear. Algumas empresas produtoras de eletrodomésticos, quando antes de lançar o eletrodoméstico no mercado, elas escolhem 50 pessoas, por exemplo, e mandam para essas 50 fazer teste. E são essas 50 quem vão dar a resposta se é bom, se é ruim, que precisa melhorar o que está legal, o que está joia, design, achou bonito, achou feio a cor, achou bonito, achou feio. Tá? Então as empresas fazem, usam demais esse tipo de pesquisa. Sabe como que a empresa de automóvel usa? Teste drive. Ela lança o automóvel, bota na concessionária e te chama para ir lá dar uma volta no carro, fazer um teste drive. Ela quer que você compra? Óbvio que quer que você compra. Claro que quer que você compra. Mas ela quer que você produza dado para ela. Como que você produz dado para ela? Chegando para ela e falando, fio, eu gostei do carro, não gostei do carro, ele é isso, ele é assim e assado. Tanto que a gente responde um questionário no final. Tá bom? Essa é a pesquisa experimental. O que eu uso para fazer coleta de dado primário? eu tenho hoje quatro tipos. Correio, telefone, entrevista pessoal, internet. Sem ficar analisando, o quadro está aí, vocês vão ler, é só dar um pause no vídeo. Vocês leem o quadro, dá para ler perfeitinho. Então, sem ficar mexendo muito nesse quadro, sambando muito com esse quadro, vamos lá. o que eu tenho nesse quadro aí? A flexibilidade, a quantidade dos dados que podem ser coletados, o controle das interferências, o controle da amostra, a rapidez na coleta de dados, a taxa de resposta e o custo. Correio, pouquíssimo usado, pouquíssimo. Por quê? Porque nem as caixas de correio que a gente jogava as cartinhas e o correio ia lá pegava, existem mais. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam abrindo e roubando aquilo ali. O professor roubar a carta, imagina eu, desconfiado que a minha esposa está me traindo com alguém e está se comunicando por carta, eu vou lá perto da minha casa e estouro a caixa de correio para ver se ela depositou uma carta lá. Está vendo? Olha aonde chega o nível da pessoa. Então, o correio hoje é pouquíssimo, é muito pouca gente que usa o correio por causa dessa limitação. O correio tem uma limitação muito grande no seu escopo de trabalho, no seu alcance. Por isso, poucos hoje usam o correio. Telefone também. Pouca gente topa fazer pesquisa por telefone. Isso é mais em cidade grande e nessa época agora que não dá para ir para a rua, aí você vai para o telefone. como que é? Liga para a pessoa e faz as perguntas e anota as respostas. Qual que é o grande problema do telefone? Não dá para saber se a pessoa está anotando dado certo ou não. Ela está do outro lado da linha e pergunta para você. Você está gostando do EAD? Sim, estou. Está legal. Está joia. Não estou parado. Ela vai lá e anota. Odeano. Por quê? Porque ela não gosta e ela é contra e ela quer fazer isso para ela. Você não vê. Você não está sabendo. Então, o telefone tem esse problema na coleta de dados para a empresa. A entrevista pessoal também tem esse problema. Minimizado, porque a pessoa depois você pode falar eu quero ver. Eu quero que você me mostre essas respostas que eu dei. eu quero ver. Mas qual que é o problema? É caro. É caro. Caro. Caro, 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 caro. Botar gente na rua é caríssimo. Muito, 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 muito. O que o telefone na entrevista tem de vantagem? Grande vantagem. 100% das respostas são obtidas. 100% dos questionários são preenchidos. No correio, 10% dos questionários eram devolvidos. Hoje, menos que 1%. Não resta é 100%. Por que você está lá? Se você ligar para alguém ou quer fazer uma pesquisa? Não, não, quero. Te viga na sua cara e acabou. O que você faz? Cata o telefone e liga para outro. E cata o telefone e liga para outro. E cata o telefone e liga para outro. Não tem importância. Entrevista pessoal também. Agora, correio, não. O último é internet. internet tem um milhão de vantagens. É baratarararararatíssimo. Mas tem duas desvantagens que é complicadora. Primeira, a taxa de resposta não é grande. Muita gente joga esses e-mails no spam, e-mail de pesquisa. Muita gente joga na aba promoção e larga lá e apaga tudo sem nem olhar. Pouquíssima gente participa desse tipo de pesquisa. Se não for uma pesquisa do meu interesse, como por exemplo, avaliação de hotel que eu fiquei. Porque aí eu avalio, porque eu quero também que os outros avaliem para usar como parâmetro para me hospedar ou não. O resto, pouquinho gente. Só que tem uma coisa. É 1% a taxa de devolução. Só que eu mando um milhão de questionários. 1% de um milhão é 10 mil respostas. É resposta pra caramba. Segundo problema. Eu não tenho como controlar a amostra. Eu não sei quem está respondendo. Eu posso até colocar alguns dados que me ajudam. Idade, renda, sexo, estado que mora, cidade que mora, região que mora da cidade. Posso até colocar tudo isso. Mas muitas vezes eu não tenho controle nenhum sobre a amostra. Porque eu não sei se o cara está mentindo ou não. quando eu vou pesquisar na rua, eu sei. Eu sei. Eu vou nos lugares onde tem um público que eu quero saber. Quando eu vou telefonar, também. Eu telefono pra onde eu quero, pra onde eu sei que vai ter. Agora, internet, não tem. É muito complicado. Por mais barato que seja, é complicado. Aí, a empresa vê qual que é a disponibilidade financeira dela, qual que é a disponibilidade de tempo e o que ela quer, qual a pretensão e faz o seu plano de pesquisa. Tá bom? Esse planejamento de dados primários, como você já viu em estatística, ela pode ser probabilística ou não probabilística. Eu vou usar a probabilidade? Não vou. Pra mim, não importa. Quem deve ser o entrevistado? Qual a unidade de amostragem? Onde eu vou buscar isso aí? Quantas pessoas eu devo entrevistar? Por eu ter uma amostra consistente e legal, quantas pessoas eu devo entrevistar? E também, como que eu escolho os entrevistados? O que que eu vou usar pra saber? Tudo isso é uma amostra segmento representativo, uma amostra que busca o segmento representativo da população pro meu interesse. Tá? O que que é pro meu interesse. E pra gente fechar, eu tenho os instrumentos de pesquisa, que podem ser os questionários e os instrumentos mecânicos. Quem que são os mecânicos? Medidores, scans supermercados, galvanômetro, taquioscópio, câmaras oculares, isso aqui tudo a gente pode usar, tá? Pra gente fazer pesquisa, pra dado primário, mas sem tanta eficiência quanto os questionários. nos questionários, quais são as principais coisas, quais as perguntas serão feitas, o formato das perguntas, perguntas fechadas, perguntas abertas, linguagem, sequência, tudo isso a gente vai discutir. Como que vai fazer? Quantas perguntas pra não ficar muito cansativo? Vão ser abertas? Vão ser fechadas? Que tipo de dados que eu preciso? Eu preciso qualitativo? Aberta. Preciso quantitativo? Fechada. Qual a linguagem? Em qual sequência? Isso tudo quem faz é a empresa. A empresa contratada quem vai fazer todo esse desenvolvimento e vai passar pra gente todo o desenvolvimento da pesquisa. Tá bom? Vamos dar mais uma paradinha aqui pra não ficar longa a aula, pra não ficar cansativa. A gente já já retorna pra matar o assunto. Aí a gente faz o último bloco, mata o assunto e vocês ficam tranquilos. Suave na nave. Valeu, galera. Até mais daqui a pouco. Tchau.